E pessoal, lembrando, quem quiser ajudar o canal Sempre Quis Saber continuar, os links do padrinho do PicPay vão estar na descrição, além do QR Code do PicPay está aparecendo aqui do lado, aqui é para vocês utilizarem para fazer uma doação para o canal. Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber, eu sou Wesley, no vídeo de hoje trago para vocês a parte 2 da história de Regulus de Leão, o cavaleiro de ouro prodigio em The Lost Canvas. Então já clica no gostei, vamos bater a meta de 5 mil likes nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades, recado dado, então bora para esse super vídeo. Sempre Quis Saber Então galera, para quem ainda não viu, sugiro que assistam a parte 1 da história de Regulus, por lá falamos melhor sobre suas habilidades e poderes e suas lutas na saga de The Lost Canvas, como por exemplo o confronto contra Violet de Berra e Mutirra Damantes de Weidmer. Aqui na parte 2 vamos falar de algumas aventuras do passado do cavaleiro, antes dos acontecimentos principais da Guerra Santa. E bom galera, para isso vocês devem entender como surgiram essas histórias extras e foi da seguinte forma, após o sucesso do mangá The Lost Canvas, a mangá Akashiori Teshiroge iniciou em maio de 2012, o projeto com história solo do cavaleiro de ouro do passado, chamada The Lost Canvas Gaiden. Ao todo foram 16 volumes de mangá, sendo que os capítulos começaram a ser publicados na Weekly Shonen Champion, de forma semanal, e terminaram sendo publicados na Besatsu Shonen Champion de forma mensal, ambos da editora Akita Shoten. No Brasil, a editora JBC foi mais uma vez a responsável pelo lançamento, inicialmente em agosto de 2012 e com conclusão em novembro de 2016. E em meio a essas histórias, temos uma história solo do Regulus de Leão, lançada em mangá Tankobo no Japão, dia 8 de abril de 2013 e no Brasil dia 3 de agosto de 2013. E agora eu vou contar essa história para vocês, capítulo 1, Balor do Olho Mágico. Uma pequena menina foge a cavalo pelas florestas celtas, ela é Lady Connor e está sendo perseguida por sua segurança Failines. Ela vai em busca de sua família biológica, que havia lhe entregado a outra família para sua melhor educação, como é de costume no local. Mas a jovem soube de um ataque a sua terra natal e resolveu descobrir o que havia acontecido, contra os anseios de sua mãe adotiva. Entretanto, no meio de sua escapada, a rédea de seu cavalo arrebenta e Connor cai sendo ajudada por Failines, que pede para que elas voltem. Mesmo concordando, a menina é impedida por homens que usavam uma certa magia e se declaram como druidas, e lutam pela cabeça da jovem menina prometendo matar as duas. Nesse instante, a guerreira percebe de onde o poder dos inimigos provém, um olho maligno chamado Balor, que pode dominar tudo e transformar um oceano em chamas. Apesar de lutar bem, Failines não é adversária à altura dos poderes dos druidas, e está prestes a morrer quando surge um jovem com uma urna dourada em suas costas. Ele se mostra atrapalhado e diz ser sua primeira missão em nome de um lugar chamado Santuário, mas com um poder de ouro, afasta todos os druidas e se apresenta à menina. Ele é Regulus, o Cavaleiro de Ouro de Leão. Regulus é tratado com desconfiança por Failines devido sua idade e aparência, mas ela admite seu incontestável poder. Então a guerreira revela que Regulus é a ajuda que o pai de Connor pediu ao Santuário de Atena devido à sua proximidade ancestral. Porém, a pequena Lady se aproveita do ímpeto de Regulus e o convence a continuar sua investida, até o castelo de sua família de sangue, para saber o que aconteceu com seu pai para desespero de Failines. No caminho, Regulus e Connor conversam sobre seus modos de vida e a ligação do jovem com a natureza, o que reforça a identificação que a menina vê entre o menino e Lug, que é o seu deus, além do extremo amor que ambos expressam por seus pais. No castelo surge um homem que manipula o corpo inerte do pai de Connor, o Lord Murguias. E nesse instante, os druidas, que há pouco tinham sido espantados por Regulus, chegam e contam o que houve. Porém, quando o terrível homem está demonstrando seu poder aos seus druidas, Regulus surge sendo recebido pelo vilão que se revela como Quet de Balor. Ele diz que está ali para matar todos com o sangue de Connor. Porém, ao ver seu pai, inerte, a menina tenta ir em direção a ele, mas Regulus a impede dizendo que irá esmagar aquele homem, antes que ela corra algum risco. Capítulo 2 – O Mago das Trevas e o Enviado da Luz O Cavaleiro de Ouro de Leão admite não entender bem o que estava acontecendo, mas sabe o que Connor está sentindo. Devido ao fato dele já ter sentido o mesmo, ele quer protegê-la. Com isso, ele dispara o seu golpe especial Cápsula do Poder, para a admiração dos druidas que lá estavam. Porém, o poder de Quart é devastador e contém o golpe do Leão. O braço de Regulus fica envolto em trevas, privando todo o seu braço como parte da armadura de sua força vital. Após isso, o vilão expande seu poder, o que faz Regulus querer recuar diante do perigo que estava expondo o Connor. Mas Quart não quer deixar essa oportunidade passar e avança até eles. No Santuário, o Grande Mestre pergunta o que afringe Sísifo de Sagitário. Ele revela sua preocupação com seu discípulo Regulus. Já que essa é sua primeira missão, e pelo motivo de sua idade e as circunstâncias de sua vida, ao ter visto seu pai morrer nas mãos dos espectros, e ter ficado perdido dois anos na floresta sozinho, estando somente com a armadura de leão. E apesar disso, ele alcançou o direito à armadura de ouro em apenas dois anos de treinamento. Ele é muito inocente. Contudo, o Grande Mestre confia que essa inocência será a vantagem de Regulus, diante o desafio enorme que será os deuses pagãos da Europa Celta. Regulus está envolto às trevas e totalmente vencido, sem seus sentidos. Com isso, o vilão chega para tomar a vida de Connor. Contudo, Regulus avista um pequeno facho de luz e se dirige a ele. Esta luz não é outra senão o local onde está o coração de Kryte, dando a chance para a intervenção de Fylinis, que invade o castelo e resgata Regulus e Connor, diante de um ferido vilão. Logo após a fuga, Kryte reclama de seu corpo novo e invoca um ser mítico. Uma bela mulher que desperta com a missão de matar os três que há pouco fugiram dali. Ela é a fada Banshee. Longe dali, Regulus desperta ainda um espírito de combate. E com o corpo e armadura com sua vitalidade completa, é confortado por Connor, que explica o motivo da recuperação de seu corpo e armadura. Dizendo que quando ele feriu o coração de Kryte, ele acabou pegando o pingente que era do pai dela e este tem o poder da luz de Lug, que o curou. O que mostra que por Regulus tendo visto aquela luz, seria sim o enviado do Deus da Luz, a quem ela presta devoção. Isso estranha Regulus, que não escapa do sermão de Faelines, por suas ações temerárias, ao fugir com a jovem para o castelo. Porém, o cavaleiro entende que só poderá vencer aqueles seres se lutar como eles. Então, ele roga que a guerreira lhe ensine magia. Capítulo 3, Além dessa Luz à Sombra do Pai. Faelines treina Regulus, que tem dificuldade de entender a magia durante o treino. E em uma explosão de luz, Regulus perde temporariamente sua visão, recebendo os cuidados de Connor e fazendo Faelines desistir do treinamento por hora, dizendo que irá patrulhar ao sair. A guerreira dá espaço para que o cavaleiro e a Lady conversem sobre a perda de seus pais, refletindo sobre o que aconteceu com eles. Após a conversa amena, os corações de ambos se enchem de esperança, mas algo interfere nesse momento. Quando os dois sentem um calafrio, vão atrás desse sentimento e encontram uma mulher chorando diante de Faelines, com sua espada cravada em seu corpo. E para desespero de Connor, a mulher chorando se revela a fada Shelly de Banshee. E ela, mostrando sentimentos confusos, declara que matará todos eles, mesmo sendo algo muito triste para ela. Após isso, Regulus resolve se defender e ataca Banshee com seu relâmpago de plasma. Porém, o golpe não afeta a fada que dispara seu golpe à chuva de Lamentação, que consiste em um emaranhado de trevas que cai em forma de chuva. Regulus aproveita que consegue desviar do golpe de Shelly e leva Connor e Faelines. Que ainda vive. Eles vão para longe dali e Regulus se despede de Connor. Ele volta e agora está diante de Banshee. Ele inicia sua batalha com a fada. Ela agora se concentra no Cavaleiro Dourado e luta mais vorazmente, mostrando seus sentimentos conflitantes. Contudo, Regulus somente pensa em como proteger Connor, sofrendo todo o impacto do poder de Banshee. Em meio à batalha, Regulus recupera a visão ao vislumbrar as correntes que ligam todos os espíritos do mundo, como o vento e a floresta. Nesse momento, ele vê seu pai, Ilias. E com isso, ele descobre o que deve fazer para poder proteger a quem ele ama. Nesse instante, Regulus consegue ver todo o movimento da magia que Banshee move e consegue se defender do golpe da fada, despertando um novo golpe. O Lighting Crow, que seria algo como coroa de relâmpagos, acabando definitivamente com a fada invocada para destruí-los. O Cavaleiro de Leão volta até onde Connor está e vê que a menina está sendo tomada por Kryte de Balor, que se espanta pela morte de Banshee. Mas se mostra sem paciência com o cosmo e com a armadura de Regulus, que brilham tanto quanto a luz de seu maior inimigo, Lug. Capítulo 4 – Aquele que governa a luz Regulus luta com Balor, que não mostra nenhum resquício de Kryte. Soltando Connor, ele dispara seu poder Darkness Nude, que seria algo como escuridão nude, que faz Regulus se esforçar muito para desviar e pegar Connor para protegê-la. Logo após o Cavaleiro de Ouro revidar com Lighting Crow, dizendo que protegerá a menina como seu pai o protegeu. Após isso, Balor o parabeniza por ter lhe mostrado algo novo. Mas com um movimento de mãos, ele joga Regulus longe dali, mostrando um poder tremendo. Ele então revela sua história. Ele era um guerreiro, que com seu olho maligno vencia a todos para sua filha Etienne. Mas esta mesma menina se juntou com o inimigo, e teve um filho, o qual instigou para matá-lo. Esse filho era Lug, e é dessa linhagem que Connor descende. Por isso, ao matar todos com esse sangue, ele, Balor, despertará seu poder completamente. E nesse instante, ele revela uma vestimenta com um olho maligno em seu peito, e ataca Connor, que é protegida por Regulus. Que cai sem forças, fazendo a menina falar que ele nunca foi traído pela sua filha, porque ele nunca a amou. O olho maligno que o dominava, somente o arrasta para o mal, e o sangue que ele tanto apregoa de nada importa. Ela resolve se entregar, contando que Balor não toque mais em Regulus. Porém, quando o vilão estava prestes a ceifar a vida de Connor, Regulus se ergue novamente, e para a investida de Balor. Regulus levanta com a ajuda dos espíritos da natureza, e com a ajuda de seu pai, e agora desafia definitivamente Balor, que está enfurecido com as palavras de Connor. Porém, desta vez, o poder de Regulus está diferente, e seus olhos acompanham toda a energia que Balor movimenta. Sem mais temer nada, ele dispara o Light em plasma, o golpe conhecido por nós como o Relâmpago de Plasma, que desta vez está diferente. Ele cega o olho maligno e destrói Balor em um clarão maravilhoso. Antes de desaparecer, ele vê as cinco luzes da lança de Lug, a Brionac, junto ao golpe de Regulus. Isso também é visto por Connor, que ficou atônita até surgir diante dela seu pai Murguias, agora livre do julgo espiritual de Balor. Agradecendo assim o Cavaleiro de Ouro antes de se desfazer como um espírito. No Santuário, Regulus reporta tudo a Athena e ao Grande Mestre, que contam da preocupação de Sísifo, causando diversão para o Cavaleiro de Leão, que acha aquilo muito engraçado. Mas Athena o faz ficar embaraçado ao dizer que ele cresceu muito nessa sua primeira missão. No lar de Connor, a Lady e Failines voltam para casa felizes graças a Regulus e a Luz de Lug. E um capítulo extra que temos de Regulus em The Lost Canvas Garden se chama O Caminho. Se passa quando o garoto recebe do Grande Mestre a urna da armadura de ouro de leão. O Grande Mestre manda que ele se dirija para sua casa zodiacal. Mas ao entrar no templo, ele vislumbra seu pai, Elias, que estava sentado. Logo percebe que estava enganado. Na verdade, aquele era um outro homem, o Cavaleiro de Ouro Asmita de Virgem. O Dourado que diz que o menino é muito barulhento. Regulus se desculpa e diz que o confundiu com seu pai. E ele pergunta se Asmita é mais forte do que ele. E o Cavaleiro de Virgem diz que é sim e pede para que o menino vá embora logo para sua casa zodiacal de leão, que é a seguinte. Porém, o sentimento que fica em Asmita é de que aquele que acabou de sair de sua casa é potencialmente o mais poderoso de todos os Cavaleiros daquela época. Bom galera, essas são as histórias extras de Regulus de Leão na saga The Lost Canvas Garden. Espero que vocês tenham curtido. Do mais galera, obrigado por assistirem o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo? Obrigado.